Cadê? Cadê? Matei spike? Spike comigo, Spike comigo, guys. Dois bomb, dois bomb. C4, C4. Dois C. Tô junto na janela. Trape aqui. Tem trap aí. Ele pode entrar no long, velho. C4, C4, C4. Tá, spike é nosso. Acosta, caralho! É, como é que eu imaginava ainda, mano. DD1. Double. Tá, me dá. Tô com você, Sayuri. Fecha o server, fecha o server. Fechei, fechei. Fechei, fechei. O Gabi também, guys. O seu contato eu vou abrir, Gabi. Gasta um menino. Gasta um 30 segundos. Cuidado com as caixas. Cuidado com as caixas. Cuidado com as caixas. Cuidado, cuidado. É difícil, é difícil. Tá, demorou. Mas pode. Feno. Feno. Tô sem vida. Tô sem vida. Boa. Mano, cara... Tô sem vida. Tô sem vida. Tô sem vida. Tô sem vida. Tô sem vida.